Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês o meu quintal. Está cheio de mato. Olha, aqui eu vou limpar de mão. Vou tirar aqui de mão. Porque aqui eu plantei umas geranas, com o rio que já está fazendo aqui. Esse é o vinho, o capitão, esse é o vinho que nasceu. Ignora o mato. Tem até pé de milho. Eu vou limpar isso aqui de mão. Porque eu não quero estragar a minha sobrinha. Eu não quero tirar elas, né? Se eu passar a enxada, aí acaba estragando elas. Tirando, voltando. Eu não quero tirar de mão para deixar elas, ó. E aqui ele pede a ameixa. Aí eu coloquei telha em volta, coloquei esquerda. Aí eu plantei as flores aí. Mas os mato colocou. Os mato vai ficar só assim. Aí vai ficar bonito. Aí lá naqueles pneus lá, ó, eu vou plantar a flor. Uma carreira ali. Uma carreira de pneu ali, ó. E eu vou plantar as flores nesses pneus. Aqui tem esse pé de... O pé, ó, como tá. Grande, né? Aqui também eu vou pôr ele em volta. Tem esse pé de coquinha aqui, ó. Coloquei as pedras ali. Falta colocar esterco para ele arrumar. Esse pé de... Agave. Agave, né? Olha que lindo que tá. Tá tão bonita essa planta, não sei porquê. Mas eu acho ela linda. Aí tem essa coresma aqui. Que eu tô pensando de tirar. Vou ter que cortar ela, gente. Vou ter que arrancar esse pé de coresma aí. Ela tá até bonita, ó. Vou ter que arrancar porque a gente vai fazer outra cerca aqui, ó. Tá... Tá bem derrubada essa cerca. A gente vai construir uma nova. Daí vai ter que arrancar tudo. O pé de coresma que tá lindo, ó. Coresmeira. Ela tá linda, né? Tem esse pé de goiaba aqui. Os passarinhos adoram comer goiaba aí. Então, eu não corto ele por conta dos passarinhos. É mais os passarinhos que comem. Porque a gente não é chegada em goiaba, não. Tem essas orquídeas que eu marrei aqui, ó. Ó. Aí eu marrei. Ela já até deu flor o ano passado. Tá bonito, né? Aí aqui também eu vou colocar em volta. Esteve. Aqui também eu marrei nesse pé de goiaba. Eu marrei a legídea. Ó. A goiaba ali, ó. Madura. Ó. E os passarinhos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês onde que tá comigo. Aqui já foi pra comigo. Só falta rastelar. Mas se eu tiver um tempinho, eu vou rastelar. Ali tem o pé de coresmeira que vai ser tirado também. Aqui. As milacias. Milacias de porco. Teve que tirar as melancias, porque o mato cobriu tudo, né? Aí teve que cortar tudo. E eu plantei essa carreira de napié roxo aqui, gente, ó. Olha que coisa linda. Eu acho tão bonita essa cor de napié, ó. Napié roxo. Aí aqui, gente, ó. É a divisa. Vendo? Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Daqui pra lá já é do vizinho, ó. Esse mandioca pra lá é do vizinho. Aí desse napié roxo pra lá é mesmo. Olha lá, ó. E ó, napié roxo. Vou mostrar pra vocês. Que é osso pra gente limpar. Daí o meu marido pagou pro baiano, vim dar uma limpada aqui. Porque tá feio, né? Deus lhe, não dou conta, não. Aqui eu vou queimar esses tocos. E aqui eu coloquei telha, ó. Coloquei esquerdo ali. Aí eu vou plantar flor ali também. Aqui é pitanga. Em pé de pitanga. Em pé de pitanga. Aí eu vou plantar flor. Aqui. Em pé de pitanga. Aqui. Aqui eu coloquei esse pé de limão. E aí eu plantei esse colchão de noiva aqui, ó. Aquele agulhinho, ó. O vermelho é rosa. Esse é o rosa. Aí eu quero trazer do roxo pra plantar. Do vermelho também. Aí aqui. Eu quero punhar bromélia nesse toco. Deixar bonito isso aqui. Tudo florido. Deus quiser. Fazer um jardim aqui. Olha. Passo bom, né? Fazer um jardim, ó. Na pia. Que eu acho bonito. Aí aquele ali, ó. Esse dali. Esse é o capãozinho ali. Meu marido vai cortar. Fazer esse laje pra vaga. Aí eu falei pra ele deixar esse aqui, ó. Pra deixar de ornamental, né? Fica bonito. Aí pra cá a gente planta uma carreira de flor. Fica bonito do lado dele, né? Eu acho bonito. Aí, ó. Daqui pra lá dá pra fazer um jardim. Um jardim. Vamos ver, né? O que Deus vai preparar. Pra gente que tem muita coisa pra fazer. Aqui, ó. Aí ele tá carpindo aqui, ó. Ele vai carpir tudo isso aqui. Ali ele já carpiu, ó. Ó. Aí aqui, também ele vai carpir. Aí aqui eu vou rastelar, ó. Pra deixar limpo isso aqui. Ali tá minhas galinhas. Aqui. Ai. Fizendo a manga madura. A outro pé de goiaba. Que eu quero deixar pros passarinhos. Aqui tem um pé de... De acerola. Tem um pé de... De acerola. Também. A lacerola no chão. Ó. Pra catar, né? Fazer suco. Ali é meu pé de ver. Que não floriu ainda. Aqui é a pantera. É a pantera. Ai. Deixa eu passar pra cá. Aqui é o pé de... Ah, não pula em mim, não. Hã? Que lindo que tá. Essa bananinha. Ó. Ó. Aí. Tem isso aqui. Tá bonito, ó. As formigas tá acabando com as minhas flores aqui. Eu vou ter que dar um fim nessas formigas. Essa uva, ó. Ó. Ó que lindo que tá essa caçambinha de... Francesco Baldi. Ali também é a Paragonense na... Na panela. Ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Como que tá lindo esse jardim aqui, ó. Olha isso, gente. Ai, gente. Eu amo planta, ó. Tá rapidinho. Aqui eu já rastelei. Não toei. Ali é a porta da cozinha. Aqui é o pé de limão, que tá carregadinho de limão. O que, Baiano? Ali é o Baiano. O Baiano tá dando risada de eu fazer o vídeo. Olha lá, ó. Aqui é a porta da cozinha, gente. Tá? Gente, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, já se inscreva, deixa a jóia aí pra mim. Tá? Tá? Escreva, ativa o sininho aí. Baiano, fala um oi aí. Ô, Baiano. Oi. Fala um oi, pessoal aí, ó. Oi, pessoal. Tá bem? Bom dia. Tudo bem? Vamos tomar um leitinho com café, manteiga, presunto. Eita. Vamos trabalhar depois das nove horas. Eixi. Tem quatro e meia, né? Então tá beleza. Muito obrigado. Eu te abençoe. Fica com Deus. Criançada. Nós todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém nós todos, né? É. Ele que tá fazendo aí, gente, o serviço pra mim, tá? Então, gente, é isso aí. Gente, eu fiz um vídeo aqui, ó. Na horta. Limpando essa horta. E eu vou... Aí eu vou postar. Não sei o dia que eu vou postar esse vídeo. Aí vocês vão ver que matagal que tava aqui. Aí eu preciso acabar de ajeitar. Dia que eu tiver um tempinho. Aí eu vou acabar de ajeitar aí. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, não se esquece de inscrever no canal pra me ajudar, meu povo. Visualiza meus vídeos, gente, pra ajudar eu. Não custa nada, gente. Vocês me ajudaram. Ó, a passarelinha que eu fiz. Gente, eu fiz isso aqui sozinha, ó. Mas deu um trabalho. Ó, eu fiz... Ó, vai lá na horta, ó. Falei que ia mostrar pra vocês. No outro vídeo eu falei que ia fazer um vídeo. Já vou aproveitar e já mostrar pra vocês, ó. Ó. Aí aqui eu plantei essas... Amoreias, né? A carreira. Os dois lados. Ó, a hora que elas fecharem vai ficar bonita, ó. Ó. Vai tela na horta, ó. E aí tem que fazer o portão lá. Tá vendo? Ficou bacana, gente. Eu gostei. Bora lá pra dentro que eu preciso sair ainda hoje. Então tá bom, gente. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever. Deixa o like aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.